Oi gente, estamos aqui na Vila Pilões Encontrei aqui a minha amiga Só que ela está se escondendo Ela não quer aparecer Isso aqui é banana Banana sapo, é? É, é banana pacamão Pacamão? E é? Ah Maracujá Goiás O cachorro está brabo ali, viu? Oi gente, estamos aqui na Vila Pilões Fazendo uma visita aqui Na casa dos meus amigos Na casa de Célia Paulo, professor Ali não é de vocês não, né? Ali não é de vocês não, né? É? Tem o que ali, dentro ali? Uns porquinhos É o que é esse cachorro ali, é brabo O bicho está brabo que sobe Olha, e ali na frente? Ah, é uma residência ali Ali é a outra rua, né? Isso É de William De William Ah, vocês criavam aqui, boda aqui, né? Era Era um pai do Jardim O que é o nome da amiga de vocês? Tailana Tailana, ó Toma aqui Ela é sua amiga Não quer aparecer não, ó E o cachorro brabo ali, ó Vixe marido Fizeram um esquema ali Fizeram um esquema ali, ó O cachorro vinha até nas... No, no, no... É leão Leão? Calma, leão Ah, os porquinhos ali, ó Rapaz, esses cachorros se soltarem aqui Eu digo nada, viu? O que é isso, leão? Você vai parar, você vai atanhar Olha aí, ó Ah, os porquinhos aqui, ó Gente, ó Isso aqui é a vida do sertanejo, ó No sítio é isso, ó Criar porco Bode, ovelha Né, moço? Não tem ovelha, não Tem, não? Tem, não Cachorro Vamos sair daqui Que esse cachorro vai morder nós Aqui é o quintal, ó Da casa de Célia A casa de Célia A mãe de... Ela é um belo Oi? Ela é um belo Não, não disse o que eu fiz É? Não foi o meu É aquela casa ali Que o meu irmão Que é o meu irmão É tua irmã que mora ali, é? Irmão Teu irmão, né? Ah, sim Eu tenho dois irmãos Tem dois irmãos É, mas eu sou adulto Ah, já estou adulto e casado, né? É Ah, olha isso O William O William mora ali Tem um menino Tem um menino Sim, mas é pequeno Aí, pede acerola Vem enquanto tu vem aqui Comer uma acerola, né? Tu gosta? Eu gosto É bom, né? Um sucozinho Eu adoro subir acerola Adora? Eita Tá vendo aí, ó Pede acerola Pede acerola E aqui o pé de mamão Maior que tem no sertão, ó Claro, isso é quem disse, né? Tu já subiu aqui? Não suba não, viu? Eu não subo É o maior O maior do sertão Ó, o pezinho de manga aqui, ó Olha aí, ó Cheguei de surpresa aqui Caiu de paraquedas aqui na casa de Célia Sem saber onde era Olha só, tá vendo? Já encontrei ela aqui Não vem pra fumar não Ela diz Não vem pra fumar não, ó Tá vendo? Tá tudo curtindo Olha, gente Só as mãos dela ali Tirando ali o... Como é que diz? Na horta dela, ó Cebolinha Pra fazer o almoço Já, já Mas pra quem tem Nem o mamão pra gente subir Não Tem muito mamão Mas tudo verde Tudo verde, né? Aí Já arrumei uma parceirinha aqui Pra me apresentar Que a irmã dela não quis não, né? É Roberta Né, Roberta? Roberta Santos Matias Roberta Santos Matias, viu? Eita menina Pé de limão Pé de limão Dizendo aqui Dizendo aqui Dizendo um cano, né, Clarissa? Isso Poxa, tu já tá ali Pera ali Tá ali no chão o cano É bem grandão Ah, ali Esse cano ali Que é pra tirar Os mamãos Acho que não for assim Não tira não Tira não, né? Ah Ali tinha quento Mas assim Se tivesse uma adora Eu ia mostrar pra vocês Neste cano Mas não tem Eu também gravo Tu grava também? Sim, no meu celular Que eu tenho um celular ali Muito bem Vamos incentivar a sua irmã Pra gravar pro canal dela, né? Tira a foto É isso, gente Isso aqui é pimenta? Pimenta de cheiro Pimenta Pimentinha Pimenta de cheiro Vamos lá Aí Viu? Desenrolado aqui, viu? É a casa da minha avó É a casa da sua avó? Uhum Eu vou alvo Pode entrar Não, vai que ela não gosta Mas tá bom Tem não? Ah, o pé de mangueira Já chupou o mangueira daquele? Esse pé de mangueira? Já chupou o mangueira daqui? Já? Eu não gosto de manga Você não gosta de manga, não? Eu não acredito, não É a primeira que eu tô vendo Ah, o maracujá ali Maracujá você gosta, né? É, eu gosto de tudo Esse maracujá É isso, o maracujá é bom, né? É isso aí, gente Vídeo rápido aqui no quintal Da minha amiguinha Roberta Clarice correu A gente escuta só a voz dela E o pedacelo Quando as amigas dela virem, é quando mesmo? Daqui a final do ano Daqui a final do ano Já vai ter banana ali Pra nós levar pro sítio Pra nós comer E mamão E mamão Tá vendo aí? Valeu, gente Inscreva aí no canal Foi um vídeo rápido Só pra mostrar aqui O quintal de minha amiga Célia Valeu, inscreva no canal E deixa aquele joinha aí Pra fortalecer E o YouTube Recomendar cada vez mais Cuida, né, Roberta? Cuida, né? Cuida? Cuida